Música Boa noite. Eu não sei se ele gosta de cinema ou se ele gosta do público que frequenta cinema. A verdade é que ele tem nos oferecido maravilhas em termos de cinema. E não exatamente como ator, que foi o sonho primeiro. Ele nos oferece cinema. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Carlos Schmitt, que é o diretor ou dono responsável pelo Guion Center Cinemas. Ele nasceu em Venâncio Aires. Eu disse que ele queria ser ator, mas desistiu de ser ator. Não sei como, ele conta por quê. Porque chegou à conclusão que o negócio era atrás das câmeras. Veio para Porto Alegre, mas não tinha curso de cinema. Então ele fez publicidade e depois jornalismo na PUC. Ele chegou a trabalhar na Zero Hora, na TV Gaúcha, na TV Guaíba. E também numa editora. Em 78, ele trabalhava na editora e resolveu fazer um filme. Um documentário poético chamado Terminando, que era sobre a sua avó. Gente, ele recebeu vários prêmios por esse filme. E o que ele fez? Desistiu. Ele resolveu oferecer cinema. Então ele, junto com a sua esposa, criou o Cinema Itinerante, que era um circuito de exibições e palestras sobre a história do cinema. Isso junto com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Em 80, ele criou o Ponto de Cinema, que era no Centro Cultural da Prefeitura. E que era um espaço que exibia regularmente filmes do Circuito Paralelo, em 16 milímetros e Super 8. Bom, o Ponto de Cinema depois passou para o Teatro de Câmara. E já no ano seguinte, ou seja, em 82, ele estava fazendo, circulando pelo Brasil. E em São Paulo, gente, ele foi um sucesso fantástico no MASP. Ele conta por quê. Em 83, ele criou a primeira Cinemateca do Rio Grande do Sul. O Ponto de Cinema Cinemateca Gaúcha. Ele foi presidente da Cinemateca até 95. O acervo ainda é das maiores coleções privadas do país, com mais de 2 mil exemplares. Em 86, ele criou o Ponto de Cinema Sesc, que marcou época aqui em Porto Alegre. Durou o quê? 6 anos, né? De 86 até 92, quando incendiou. Ele terminou porque incendiou. Bom, esse centro de cinema, esse ponto de cinema, produziu eventos que marcaram aqui a vida cultural e chegaram a ser notícia nacional. Bom, ele deu apoio à Mostra Internacional de Cinema de Porto Alegre, organizada pelo Clube de Cinema de Porto Alegre, fez a curadoria, em alguns momentos sozinho e outro em conjunto, das quatro edições desse evento. Ele foi também curador da primeira Mostra Internacional de Desenho Animado de Porto Alegre e também em Lajeado, em 93. Em 95, ele inaugurou o Guion Center Cinemas. Bom, o objetivo, na época, eu acho, era exibir filmes rejeitados pelo circuito comercial. E aí lançou filmes fantásticos que também marcaram a época. Vá Onde Seu Coração Mandar, O Carteiro e o Poeta, Dança Comigo, Tudo Sobre a Minha Mãe, que ficou aqui 32 semanas em cartaz, benza Deus. Ele tem a medalha Cidade de Porto Alegre e tem também o Troféu Destaque em Cultura, conferido pelo Jornal do Comércio em 97. Ele criou depois o Guion Sol, que durou de 97 a 2009. E o Aero Guion, foi o primeiro cinema de aeroporto do Brasil e da América Latina, que durou de 2004, 2010. Em 2009, ele fez algumas reformas importantíssimas no Guion Center. Poltronas fantásticas que se separam, aqueles negócios como é puffs, que a gente aluga. Enfim, é uma mordomia incrível. E inaugurou também Guion Arte, que é uma galeria. Ele é o curador da galeria. Estreou com uma exposição que chamava 14 Anos, 14 Amigos. Era para festejar os 14 Anos do Guion. Agora, em fevereiro, a galeria inaugurou também a Mostra Acervo e Consignados, com trabalhos de artistas aqui do Rio Grande e também de artistas nacionais, com técnicas as mais variadas. E uma coisa interessante, quando eu li aqui a relação dos artistas que estão expondo, eu encontrei o Yudi Schmidt, que não, por acaso, é teu filho. Tudo bem? O que o Yudi está expondo? Qual é o trabalho dele? Ele é um artista visual e tem um trabalho dos mais interessantes e também é o maior sucesso de venda de um objeto lá no Guion, que é o Cat's Night Out. Opa! Um desenho que ele fez em... E como ele é um artista visual, obviamente, o instrumento dele é o computador. Então, ele trabalha digitalmente e depois a gente edita isso em impressões digitais, né? Mas ele já tem um domínio muito bom também do desenho, obviamente, que é a matriz dele, e na pintura também. Embora tenha feito muito pouca coisa, ele é bastante talentoso. E nesse momento da galeria, ele está com que tipos de trabalhos? Em pintura? Não, são desenhos. Só desenhos? Desenhos digitais, né? E tu consegue olhar para o trabalho dele sem dar palpite? Não, a gente... Ele é bastante criterioso, bastante inteligente, ele tem uma sacada muito particular e ele não precisa de muitos toques, né? A minha interferência é mais no aspecto empresarial, né? De editar para vender. Nós editamos duas serigrafias, em serigrafia, dois trabalhos em nanquim dele, que estão à disposição no Guionarte. E também... um trabalho que ele fez para... para um livro infantil. São dez ilustrações. Firula. Não lembro do título agora, mas é um trabalho que ele lançou na Feira do Livro do ano passado. E aí nós editamos dez imagens desse livro que estão à disposição e estão nessa exposição também. Quer dizer que o Guion Center hoje, além do café, além dos DVDs, dos CDs, tem agora a arte também. Esses trabalhos expostos, consignados e do acervo. Todos estão à venda, inclusive do acervo? Todos. Todos. Pois é, e tu te desfazeres de trabalhos que são teus, com os quais tu convives. É fácil? Não. Ainda mais para quem é um catador de tudo, né? Foi assim com o acervo do Ponto de Cinema, Cinemateca Gaúcha, e está sendo assim com o Guion Arte. Mas é um trabalho de desapego, né? Ah! A gente tem que compartilhar as coisas. Em arte, tu sabes muito bem que és uma colecionadora também. A dificuldade de se repor um trabalho é muito grande. São 15 anos que eu efetivamente trabalho com isso, poucas vezes eu tive a oportunidade de encontrar um mesmo trabalho, mesmo que ele seja múltiplo, né? Então, é um... Mas, enfim, a gente conta sempre com novas ideias e novos trabalhos, né? Mas tem uma coisa que é diferente. A galeria é uma coisa e a tua casa é outra. O que tu pretendes um dia vender, tu levas para casa? Mas por falta de espaço, né? Tá, e tirar de casa é difícil? É, não. Tem trabalhos assim, mas aí o valor, obviamente, ele é correspondente ao apreço, né? Além da estimativa de mercado, o valor afetivo conta bastante. Falando em mercado, tu nascesse lá em Venancio Aires, pensavas em ser ator de cinema. O que é que tu sabias de cinema morando em Venancio Aires? Não muita coisa, né? Mas eu gostava muito de ver filmes. E tinha regularmente cinema em Venancio Aires? Tinha. Eu não morei... Eu nasci em Venancio, mas... Com poucos anos de idade, nós nos mudamos... Meu pai era gerente de banco. E nós nos mudamos para Estrela, depois Santa Rosa, Santa Rosa... Regressamos a Venancio Aires. Morei... Estudei em Santa Cruz. Depois, um ano em São Leopoldo. Enfim, a minha vida foi bastante itinerante. Mas qualquer um desses lugares, as condições de cinema não deviam ser muito diferentes. Não. Mas antigamente eram um pouco melhores do que são hoje, né? A maioria das cidades não conta mais com cinema. É. Elas tinham um cinema... Em Estrela, o cinema ficava a 50 metros da minha casa. E a verdade é que o teu pai tinha uma espécie de, sei lá, um cinema que... Era um cineclube. Isso. E tu chegaste a frequentar. Em Venancio Aires tem uma sociedade que chama Sociedade de Leituras. É. Não tem um livro sequer, mas tem esse nome. E, obviamente, devia fazer o trabalho do título. E... Depois da morte dele, eu fui vasculhar uns livros e encontrei um livro de contabilidade desse cineclube, né? Que ele tinha com mais outras pessoas. E, para minha surpresa, eu vi títulos maravilhosos ali, que eu não recordo agora, mas um dos cineastas era o Max Ophiel, que é muito bom, do qual nós temos uma obra no acervo. E me surpreendeu isso aí, porque ele nunca comentou isso conosco. Então, apesar de eu já, na época que ele faleceu, já estava com seis anos de ponto de cinema, né? Em atividade, né? Mas nunca comentou isso. Ele chegou a frequentar o teu ponto de cinema? Não. Bom, tu queria ser ator. Mudaste de ideia em seguida, o que aconteceu? Porque aqui tinha curso de arte dramática no Porto Alegre. É, a vida da gente vai se adaptando às circunstâncias, né? E me pareceu... Foi uma época de bastante conflito em função da ditadura e tal. E a gente tinha uma visão bastante crítica da época. E essa parte, digamos, glamurosa, passou a ser um pouco detestada por mim, né? Esse glamur da interpretação, enfim, do que representa um ator, né? E aí eu passei a me dedicar mais a... E me concentrar mais em... Eu fiz uma viagem para o México e eu fiz um documentário em slides. Então, essa coisa da direção veio a partir daí, né? Documentário em slides, interessante. E projetaste para quem esse documentário? Eu fiz ele... Eu fiz uma projeção na própria Famecos, né? Na época. Era um trabalho sobre cultura pré-colombiana, né? Que me interessava muito e... E por que fizeste o jornalismo depois? Porque a publicidade estava mais próxima do cinema do que o jornalismo. É, mas aí esse universo da publicidade, frente às dificuldades do país na época, né? Eu tinha uma consciência... Não chegava ao ponto de ser um revolucionário, mas eu tinha um pouco mais de... Para que as pessoas tenham uma ideia, o simples fato da Gal Costa passar batom foi um escândalo no país. É. Não lembra? Lembro. O Gabeira com sunga rosa, enfim... São coisas assim que hoje... Nossa, que escândalo, né? Isso é de crochê. É. Então, a gente tinha muito prurido com relação a... Eu não vou fazer isso, porque isso aí é uma coisa dos vendilhões do templo. E eu optei pelo jornalismo, que me pareceu uma ferramenta mais adequada para a transformação, enfim... Durante a Redentora, tu estavas na universidade. Sim. Mas a PUC era muito tranquila, né? Eu também não era muito agitador, não. Tá, e daí tu saíste do jornalismo e foste trabalhar na área cultural dos jornais ou não? Ou na geral? Não, não, geral. Geral? Isso, reportagem geral. E aí, como é que te viste? Não gostei muito, não era muito competente. Isso aí também não me estimulava muito. E não fiquei muito tempo em cada local, né? Em que editora tu trabalhaste depois? Editora Intermédio, do Políbio Braga e o Ayres Ceruti. Ah, bem, bem, bem. Ali eu fiquei mais tempo, acho que... E aí, qual era o teu papel na editora? Na editora era fazer reportagens, a gente editava... Foi muito legal esse trabalho, porque eu conheci todo o Rio Grande, praticamente, com a revista Programa. Aí a editora fazia também trabalhos para as prefeituras, anuários, enfim, catálogos. E a gente ia nos locais e fazia esse trabalho de campo, né? De coleta de dados, né? Então, busca de pontos turísticos, né? Esse trabalho foi muito útil nas minhas viagens no exterior. Eu me lembro que na Itália a gente foi, foi, foi para um caminho incômodo, né? Que eu fui também só porque eu adorei alguns filmes que eu passei. É. Um mês no lago, com a Vanessa Redgrave, que era muito bonito. Eu disse, pô, eu tenho que conhecer essa região. Então, me foi útil para achar pontos, tipo, busca de restaurantes e tal. E eu tinha uma percepção que pela geografia ou, enfim, pela região, eu acharia... Então, foi legal. Quer dizer, nessa revista, tu estava divulgando os pontos interessantes. Os pontos turísticos, né? Mas não tivesse que entrar na captação, que era a parte chata. Não, 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 isso nunca. Mas hoje tu é bom nisso, em fazer dinheiro. Não, não, não em busca de patrocínio. Não, mas... Sempre fui, fui... No início do ponto de cinema, eu cheguei a visitar 100 empresas. E consegui alguns apoiadores, né? Mas tu conseguia se negociar com o Estado, na época. Sim, antes disso. Com a Secretaria de Educação, depois com a Prefeitura. Ou seja, com os poderes constituídos, tu eras bom. É, eu acho que sim, né? E tu continua bom. É que a energia de quando a gente é jovem chega a ser contagiante. Isso eu lembro que sempre me falaram, né? A Aiko comentava que me admirava por ter essa visão intuitiva das coisas e também o apreço ao que eu fazia, né? Então eu era bastante empolgado, né? E aquele teu filme, que resultou em prêmios, etc. Tá, esse é um documentário. Sim. E o tema era a tua avó. Isso. Um dia na vida de uma senhora octogenária. Tá. E ele foi exibido aonde? Em festivais. Tá, e foi reconhecido, foi aplaudido. Foi. E por que não houve um estímulo para ti nesse sentido? É que é muito difícil de produzir, né? Então, não houve efetivamente um interesse meu em... Eu sou muito bom em fazer bem a primeira coisa. A primeira? É. E aí eu levei um pouco de medo, era muito exigente também. Achei que não ia conseguir trabalhar bem em um outro assunto, né? E que espaço esse filme ocupa na Cinemateca do Rio Grande do Sul? Acho que nenhum. Tu não tens guardado? Não, eu tenho ele, mas eu digo, em termos genéricos, o que ele representa, a maioria das pessoas nem sabe que eu cheguei a ser um cineasta. Aham. Também nunca fiz muita propaganda e divulgação disso aí, né? A não ser no currículo, obviamente, que está no site do Guion. Mas o filme esse não merece? Como curador, né? Tu acha que esse filme merece ou não merece? Uma menção, pelo menos. Sim, na época nós exibimos. Ah, mas faz tempo? Sim, faz tempo. Exibi em 80, logo no início do ponto de cinema e depois no ponto de cinema Sesc. A gente fez uma programação com os filmes do acervo e ele entrou também. Depois, na realidade, esse filme foi um ponto de partida para a criação do ponto de cinema, porque no Brasil não se tinha mercado para exibir filmes, digamos, de bitolas menores e também filmes de temática como esse, enfim, documentários. O documentário, até hoje, ele tem uma dificuldade de comercialização. Então, a nossa ideia era criar um espaço que focasse nesse tipo de produto. Filmes fora de mercado, filmes sem mercado, enfim. E o itinerante começou exatamente assim? Começou antes do ponto de cinema. Sim, que começou divulgando filmes que não tinham mercado? Sim, exato. E em locais totalmente inusitados, como salões de baile, salões paroquiais de igreja, né? Isso é uma lembrança que eu tenho do meu pai. Ele me levava para as projeções de slide dele. Ele era um excelente comentarista. Então, ele tinha feito uma viagem para a Europa, para a França e Alemanha e fazia como se fosse um documentário de estilo, né? Só de imagens. Pois é. Eu quero saber agora, e tu vai me falar no próximo segmento, como é que fizesse esse trabalho de garimpo, né? Porque para fazer filmes que estavam fora de bitola, para buscar filmes... Ah, é muito cansativo. Como é que tu resolvesse isso tudo para justificar o ponto de cinema? No próximo segmento, tu me falas, tá certo? Aguardem! Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Carlos Schmidt. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba, tve.com.br Ou pelo nosso telefone, 3230-1568. Ou no Facebook, estamos lá, primeira pessoa. Carlos Schmidt. Eu quero saber como é que foi esse trabalho de garimpo para conseguir esses filmes que eram únicos, tanto que justificava esse ponto de cinema. Como é que foi isso? Nós tínhamos contatos através desses festivais, né? E nesses festivais é que a gente teve a noção exata da falta de mercado e que se tentou, então, com o ponto de cinema, criar esse mercado. Não foi exatamente o que a gente conseguiu, né? Mas, enfim, foi um início e depois teve as suas derivações. A gente vai adaptando em função do que o mercado oferece, né? A ideia inicial não contagiou muita gente, mas tinha um circuito alternativo de distribuição. Havia a Dina Film, que era a distribuidora para o Cine Club de todo o Brasil. Então, eles tinham um acervo em 16 milímetros e esse acervo a gente foi fomentando através do... fomentando o ponto de cinema, né? Mas a... O ponto de cinema ficou sempre nos 16 ou 8? Nos dois. Enquanto nesses espaços alternativos, né? Antes do Sesc, mesmo no Sesc a gente chegou a exibir filmes em várias bitolas, né? 35 era o foco maior, né? Mas 16 e super 8 também se exibiam. Bom, lá pelas Santos vocês começaram a circular com o ponto de cinema. Pelo Brasil, o que significa Pelo Brasil? Nós recebimos no Teatro Carlos Gomes de Blumenau, um filme de rock. No MASP também, era um Stamping Ground. Pois é, no MASP foi um sucesso incrível, né? Foi, duas mil e poucas pessoas. Fizeram uma exibição só? Não, não, foi uma semana. Mas naquela época os números eram bem portentosos, né? Hoje já... O que a gente fazia antigamente era bem mais do que se faz hoje. Ou seja, a mídia funcionava melhor para vocês? Eu acho que tinha menos opção. Esse pode ser um ponto de interesse maior, né? Havia menos difusão da imagem, né? Hoje é um absurdo que se tem acesso através dos meios digitais, né? Mas naquela época não. Nossa, era uma raridade se conseguia um material, né? Esse filme mesmo foi possibilitado por um amigo que trabalhava na... Era um argentino que trabalhava na Embaixada. Hoje ele é embaixador na Holanda. Então havia a comercialização de determinados filmes e a gente comprou isso, né? No Nascimento de uma Nação, do Griffith, dos primeiros filmes do Meliê, Conquista do Polo, Viagem à Lua. São filmes de 1902 e 1909. Filmes do Chaplin, enfim. E nesse lote eu consegui também o Stamping Ground, que era um festival de rock que teve em Rotterdam, início da década de 70, 72, talvez. E que tinha grandes bandas lá, Pink Floyd, T-Rex, Santana. Enfim, um grande número de bandas. E isso aí, naquela época, havia um interesse muito grande. Nós colocamos 4 mil pessoas no Instituto Goethe com esse filme. Bom, 500 mil apresentações. Não tanto, foram 4 semanas, se não me engano. Balão Vermelho também, nós colocamos 6 mil pessoas em 5 finais de semana. Foi uma loucura. Pilotava a primeira, não estava prevista, mas se fazia a segunda, porque era um programa curto, de uma hora. E dele encher balãozinho para dar para as crianças. Então era um negócio de fôlego. E tu abria todas as sessões com uma palestra, um pequeno speech, não é? Na época do ponto de cinema, em 80, até o Sesc, inclusive, e mesmo no guion. No guion, eu sei de assistir. No primeiro ano, eu tenho a impressão, não sei se durou mais do que isso, mas era uma ferramenta muito importante para atrair a atenção das pessoas para o filme que a gente estava apresentando, dar algum conteúdo sobre esse filme, principalmente anunciando o que viria a seguir. Então isso era uma ferramenta interessante. As pessoas estavam ali à disposição. Então era um... Mas era muito bom aquilo. E tu conseguias, na época do guion, tu saías de um cinema para o outro. Porque tu tinha dois cinemas logo do início. E tu falavas no filme daqui, quando eu começava isso, e tu passava para o outro. Eu não sei, porque teve um período que eu fazia gravado. Ah, ah, tu não sabe, acho que... Não, não era onipresente. Ah, e por que tu paraste, hein? Isso dá trabalho. Não, mas está gravado. É. E de repente, tu inclusive está ficando em cartaz, semanas e semanas, a gravação é a mesma. Hoje eu nem sei, eu teria que aprender de novo como gravar, mas na época eu fazia isso no computador, editava partes. Isso me tomava um tempo fenomenal, né? E hoje, infelizmente, eu não... A gente... Eu trabalho todos os dias do ano. Todos. Você quer ter cinema, não pode parar segundas. Não, até para tirar dois dias de folga agora no... Um pouquinho antes do carnaval, que foram as nossas férias, né? É uma logística grande. Tu não delegas, hein? Tu não tens pessoas que trabalham contigo? Quando a situação não está boa financeiramente, as dificuldades são maiores ainda de se conseguir gente, manter gente. Eu lembro que no próprio Guion Center nós tínhamos quatro porteiros. Hoje, um só. Então... E a carência de elemento humano, nossa. É muito difícil. Achar alguém que faça o básico, né? E de forma competente, que possa... É complicado. O critério hoje para a escolha dos filmes que são... Que passam no Guion é o mesmo de antigamente ou não? Sim. Porque antigamente eram filmes que... A rede comercial não tinha muito interesse neles. Hoje a gente encontra no Guion filmes que estão passando em outros cinemas. Isso. Tá. O critério continua sendo o mesmo? Não da parte deles. O meu continua o mesmo. Mas eles enxergaram... Já me disseram... Puxa, aumentou o público de cinema? Não, não é que aumentou. É que diminuiu o público do filme comercial. E a ideia deles... Eu falo isso proporcionalmente, aumenta a população, né? Provavelmente hoje se tem uma... Eu não lembro mais dos números, né? Mas provavelmente seja bem maior do que há uns 10 anos atrás esse número. Mas o que acontece é que os cinemas tentam conquistar novos públicos. Como eu, por exemplo, deveria conquistar um público infantil, um público juvenil. E é difícil porque na minha área não tem material. Não existe. Eu não formei assistência infantil e muito menos juvenil. Agora mesmo a gente está passando... A Família Belier. É um filme que, surpreendentemente, eu tenho visto famílias com crianças, né? Que o filme tem emocionado as pessoas. Como é que tu fazes a seleção? Tu assiste todos os filmes? Não, nunca. E aí então? Eu faço questão de não assistir, para não interferir no julgamento. Não deixar um julgamento pessoal. E eu fico só com a intuição. E o julgamento com base em alguns dados, né? Conhecimento do diretor, do elenco, o assunto, enfim. As famosas cabines tu não frequentas? Não, muito dificilmente. Cineclube tu não frequentas mais? Também não. Tu não vais a outro cinema? Também não. E quando tu está viajando pouco atualmente? Quando tu viajas, tu vai a cinema? Eu ia. É que faz tanto tempo que eu não viajo. Meus últimos sete dias de férias foram em 2004, 2005, que nós ficamos sete dias no Chile. É difícil a vida de empresário. O que que te faz sair da roda essa, dos cinemas e da tua casa? Ah, uma boa garrafa de vinho. Mas também bebo lá. Ontem fizemos uma orgia, bebemos muito ontem. Reuni um grupo de amigos. E aí justifica um jantar ou não? Quer dizer, tem uma comida especial para acompanhar este vinho ou não? É que ao longo desse tempo todo, que eu fui muito absorvido pelo trabalho burocrático que uma empresa gera, não é um trabalho, na maioria das vezes é desagradável. Planilhas, relatórios que o Estado exige, o Estado que eu falo, o Brasil, o governo brasileiro. Isso toma tempo, as distribuidoras também tomam tempo. E a rede social que eu atendo sozinho. Então nós temos quatro, cinco perfis no Facebook, Twitter, enfim. E tu respondes a tudo? Tudo. Então isso ocupa tempo. Mas o grande prazer realmente é estar com os amigos, né? Agora, eu tive um interesse muito grande tempos atrás. Eu ia a festivais, a gente assistia filmes no exterior, sim, havia. Mas a minha última viagem que eu fui para a Itália e fiquei quatro dias em Paris, eu não fui nem a museus para não perder tempo. Eu queria conhecer e curtir a cidade, né? Porque eu já fui a tantos museus, se eu olho para trás hoje, eu sou meio desmemoriado. Então eu tenho uma dificuldade para algumas coisas. Para outras eu tenho uma memória muito boa. Geralmente as fúteis. Essas eu lembro muito. Para os filmes que tu tens na Cinemateca, tu tens boa memória? Não, nem os títulos eu lembro. Então eu entrei numa área que eu aprendi a conhecer, que é essa área de preservação, enfim. E eu não sou, obviamente, a pessoa mais talhada, porque isso exige memória, né? E eu não tenho uma boa memória, nem os títulos, né? Então eu consegui enganar há bastante tempo já, dando entrevistas e tal. Eu me preparava, obviamente, né? Mas a memória é cruel, né? E o que aconteceu com a Cinemateca? Ela está, então? Não, ela está agora, nós estamos reativando novamente. Ela mora onde? Em depósitos, né? Que nós temos em um apartamento. Nós temos quatro depósitos. Quatro apartamentos e depósitos? Não, 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 um apartamento que tem quatro depósitos. O que mais está depositado lá? Ah, o acervo gráfico também da Cinemateca, né? Mas basicamente os filmes. E nós vamos, a partir de um trabalho agora, através da lei de incentivo, nós vamos tentar realizar esse ano três grandes exposições, né? Uma de cartunistas, outra do escultor Hidalgo Adams e uma terceira do NACLE. Nós fizemos agora há pouco, NACLE, Elemento Fogo, e a gente vai fazer um Elemento Fogo 2, né? Aí sim com um grande aparato, com catálogo, 150 páginas, enfim. E isso aí é o start para a gente retomar as atividades do ponto de cinema. Já tem uma nova diretoria, mas com estrutura, né? Já tem uma nova diretoria, tu fazes parte da diretoria? Eu tenho a impressão que sim. Está de presidente de novo? Não, o presidente é o Yudi. Ah, é em família? É, em família. É, são um grupo de amigos, né? Tem Daniel Chayeb, que é um leiloeiro, tem advogados, enfim. Tá, então, ressuscitar o ponto de cinema é a forma de ressuscitar a Cinemateca. Isso. A Cinemateca e também dá um certo, digamos, uma certa estrutura para o próprio guion, né? Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande para acompanhar os custos que sobem cotidianamente. Tanto de pessoal, técnicos, né? Porque é uma atividade que gera bastante despesa de manutenção em tudo. Acondicionado, projetor. Nossa, projetor é uma loucura. Mas quando tu disseram lá no início, né, que está aumentando o público de cinema, eu te repito. Eu acho que está aumentando o público de cinema. Independente dos outros filmes, os cinemas... Eles é que focaram num tipo de filme que não era o mote principal deles. Tu está dividindo com outros cinemas os filmes. Mas que realmente as pessoas vão muito ao cinema, vão. O teu público, tu tinhas um público cativo. Mudou o teu público? Ele mudou para pessoas, digamos... Nós aumentamos o público novo, né? Novo são pessoas que não conheciam, a gente percebe isso nitidamente. As pessoas dão uma volta de 360 graus e não identificam a bilheteria. Sim, porque não tem guichê, praticamente formal, né? Então, são coisas interessantes de perceber. Mas nós temos um público que, obviamente, migrou, né? São muitas opções próximas da sua casa. Enfim, são N apelos, né? Até também a questão... Na questão técnica, a gente não involuiu tanto. Mas nós precisamos nos adaptar e isso vai ser feito agora com os novos projetores digitais, né? Bom, tu sempre estiveste nos teus cinemas. A preocupação com o conforto. Tu foste uma das primeiras pessoas a usar tecido, né? Aquela poltrona que reclinava, que eu acho que tu trouxeste do Vogue, não sei de onde, mas era uma poltrona. Era do Lido. Maravilhoso, do Lido, isso. Hoje tu tens esse espaço enorme entre as fileiras, dá para cruzar as pernas, dá para estender as pernas. Quer dizer, essa preocupação com o conforto, atrai público ou não? Eu achei que fosse atrair mais. Eu reduzi bastante os espaços. Não na sala 2, mas na sala 3 e na 1 existem vários espaços que... Na sala 2, na 1 nós reduzimos para quase 50% o número de poltronas. Então, isso deu um conforto grande. Entre um espaldar e o outro, são dois metros. Mas aumentou aí o público? O que traz o público no cinema, isso são só adereços, são enfeites. Na realidade, o que traz o público ao cinema é o filme. Isso é inegável. Pode fazer propaganda, pode fazer o que quiser, mas ele está interessado no filme. E o que aconteceu com o sol, o guião sol e o aero guião? O guião sol, houve um erro estratégico. O shopping não deslanchou, mas também um espaço com duas salas é muito pouco. Tem que ter no mínimo três para ver o move over e a gente ter uma oferta constante de filmes. No guião sol, havia um contrato, geralmente com as distribuidoras, que tinha que ficar duas semanas com o filme. Então, em um mês, eu só tive dois lançamentos. Então, isso aí vai minando. Se eu tivesse três salas, eu passava um para o outro, o outro para aquele. Enfim, teria uma maior oferta de filmes. E esse jogo, usando o guião centro e o guião aeroporto, não existia? Esse jogo tem que ficar tanto tempo com o filme. Não vale passar para os outros? Não, não havia essa possibilidade. Em algumas circunstâncias, sim. Dependendo da distribuidora, mas geralmente não havia também... O guião sol tinha um foco maior no filme comercial. E o aeroporto era para ser assim. Mas como havia uma dívida do endereço do antigo proprietário, nós fomos convidados duas vezes pela direção da Infraero. E aí, na segunda, como havia uma instabilidade contratual no Olaria, que foi o Olaria, a administração do Montepil faliu. E esses espaços foram leiloados. E como a gente não sabia o que ia acontecer com esses espaços, nós preferimos garantir. E aí fomos para o aeroporto. O guião sol também já não estava muito bem. E aí, no fim, a gente passou a fazer concorrência conosco. Ou seja, os filmes que estavam no guião center, em qual era o guião, isso aí dividia mais o público ainda. Bom, eu não sabia dessa ameaça de perder o guião... Chama-se de guião centro? Como a gente chama? É guião center. Tá, o guião center, que é o... É o guião da Olaria. Eu não sabia dessa ameaça, ou seja, a corda no pescoço. E não sabia, fiquei sabendo hoje também, o Tiago me contou, que tu tentaste fazer um guião na auxiliadora, antes disso tudo, e que não deu certo. Eu quero que tu conte um pouquinho disso no próximo segmento, tá certo? Aguardo. Aguardo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com o Carlos Schmidt. E não esqueçam, contato com a nossa produção, pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, ou nosso telefone, 3230 1568, ou no Facebook, primeira pessoa. Escute, viver com a corda no pescoço. Parece que em cinema a gente vive com a corda no pescoço. Como é que é para ti ser estimulante? Eu gosto mais de estabilidade, eu sou libriano. Então, é uma... Eu já venho trabalhando há 35 anos com cinema, efetivamente, com programação. Então, nós já tivemos muitos episódios. Esse do incêndio no Sesc, eu estava iniciando uma sessão. Dali eu saí para pegar o extintor e tentar apagar o fogo. Eu não sabia que tinha sido durante uma sessão. Sim, durante uma sessão. E o que aconteceu? O problema elétrico, o quê? Estava funcionando tudo direitinho, mas resolveram fazer um upgrade. Aí havia uma certa infiltração de som da avenida para o teatro. Aí resolveram revestir, isolar acusticamente o telhado. O negócio de Santa Maria. Uma semana depois, foi. O negócio de Santa Maria. Não houve problema, ninguém se acidentou, nada, deu para sair. Não, 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 deu para sair todo mundo. Tinha pouca gente, né? Eu estava reproduzindo até uma entrevista que eu tinha dado naquele dia, numa rádio. E aconteceu isso aí. Então, nós... Essa questão, por exemplo, da auxiliadora também foi um desgaste muito grande. Nós, depois do incêndio, nós conseguimos, através de amigos, comprar uma casa na auxiliadora. Era para ser um restaurante japonês. Inclusive, o proprietário que faleceu às vésperas de assinar o Arras, estava jogando golfe no... Era um empresário japonês e a sugestão do nome Guion era dele. Centro Cultural Guion. Mas era para fazer um restaurante. Ele queria um restaurante bom, japonês, que na época só tinha um, né? Mas tu ias cuidar de um restaurante? Não, eu não. Eu estava focado no centro cultural. Então, eu fui puxando as coisas. Já tinha mais coisas, tá? Era para ser um centro cultural. E aí, na véspera da assinatura, que inclusive era do Lev Goy, o irmão do ator, a casa, né? Mas aí, da noite para o dia, tivemos que completar o valor dele para a assinatura do Arras, né? E aí, aos poucos, eu fui comprando as partes dos outros sócios, porque a ideia não saiu do papel, porque a Secretaria do Planejamento não permitiu. Apesar da concordância dos moradores, tudo, saiu notas na imprensa, eu agitava bastante essa área, né? Então, não foi possível. Não permitiram. O Guion, quando surgiu ali na Olaria, em seguida foi realmente um sucesso. Tu agitavas a área. A mídia te abria muitos, muitos espaços. Eu devo muito à mídia, né? Havia uma gentileza muito grande das pessoas com o nosso trabalho. É porque era um trabalho amador, efetivamente. Eu vivia do que eu arrecadava. Era uma coisa circense, praticamente. Até hoje é assim, né? Eu banco exposições, né? Eu não peço dinheiro para terceiros. Por isso que nós temos que focar de outra maneira, porque desse jeito só não está dando, né? Algumas, uma do Vasco, que foi excepcional, né? Foi muito boa a exposição e até as vendas foram boas. Então, aí sim, mas não acontece com todos os artistas, né? Arte é uma coisa muito pontual. Pois é, o mercado de arte, neste momento, está meio encolhido, está meio reticente. Como é que tu está sentindo esse mercado? A demora em vender uma obra de arte, ela é bastante grande. Mas um dia ela sai. Então, eu não preciso de milhares de pessoas que circulam no guion para ter um comprador, né? Ou seja, um comprador só basta para cada obra. Então, o que a gente está procurando é democratizar esse acesso à arte, né? Apresentando grandes artistas de renome nacional. Coisas que só se vinha em museus e que hoje se vê e que pode estar na prateleira de qualquer um, né? É, de qualquer um que tenha dinheiro. São tudo opções. As pessoas, elas estratificam as coisas de maneira errada, né? Por exemplo, quanto que custa uma tatuagem? Pode comprar uma gravura com isso. Então, são opções. A pessoa decide, resolve fazer uma viagem para o exterior. Quanto se gasta? Milhares de dólares. Hoje não se sai, pelo menos, de uma quantidade boa de dinheiro. Então, as coisas lá fora não são baratas também. Enfim, são questões de opções. Tu disseste que obras que antes a gente só vinha em museu, hoje podem ser adquiridas, etc. Para que possam ser adquiridas, tu tens que estar com ela e ela tem que estar disponível. Como é que tu tens tido acesso a essas obras que antes só estavam em museus? Essa amostra mesmo que é de acervo, obviamente, são obras nossas. E também de terceiros que deixam consignadas essas obras. Muitas foram compradas em leilão, de particulares, enfim. Tu frequenta os leilões. Como é que tu arruma tempo para os leilões? Ah, isso, isso. Esse é o nosso... Atualmente, menos, né? É. E houve uma inversão logística dos leilões, que são virtuais agora, praticamente. E isso causou um certo desinteresse nos leilões locais, né? Mas eu sou... Era o nosso grande passatempo. Se formam um grupo de pessoas, esse universo da arte é muito interessante. E a gente acaba reencontrando, trocando ideias sobre obras, sobre arte, sobre o mundo em geral. Sobre valores. É muito interessante esse universo. Pois é, como é que tu pesquisas hoje valores para saber se isso aqui é uma boa aquisição, por esse valor? Hum, é um negócio complicado. Vai mais da sensibilidade, né? Existem várias maneiras de se avaliar uma obra, né? Quanto que eu gostaria de pagar, quanto que eu gostaria de vender, né? E por quanto que eu... Por quanto que o mercado aceita? O mercado aceita. Porque eu gostaria de vender, não quer dizer nada com... Então, é... Uma coisa é o que a pessoa quer. Outra é o que o mercado estipula ou determina, né? Mas, enfim, se faz um blending disso aí, né? E o preço de ingresso também vai na intuição? Não. Eu não posso cobrar mais do que os outros. Os outros que eu falo são esses cinemas de ponta, de shopping, né? Mas também não acho justo ficar atrás. Hoje, com a lei da meia-entrada, né, houve uma supressão de praticamente 50% do nosso faturamento. Eu falo muito disso, não é porque eu tenho ódio aos idosos, enfim, ódio aos estudantes, sabe? As pessoas avaliam mal as coisas. O que eu acho, sim, não é justo. Eu não tive nenhum subsídio governamental para o governo chegar e me dizer quanto que eu devo cobrar no ingresso, quantos dias do ano eu vou exibir filme. Eu acho isso uma intromissão indevida. Aliás, o governo brasileiro está se intrometendo demais na iniciativa privada. São muitas leis, muitas determinações, muitas exposições em contrário. Isso é novo ou isso é desse tempo? Não, já há bastante tempo, né? O dia que reduzirem os impostos, esse país provavelmente vai ter um desempenho melhor economicamente. O Guion é o único cinema que pede data de nascimento. Pede! Não podia pedir carteira de identidade, acho mais simpático. Não pede carteira de identidade, pede... Agora nós vamos pedir. A carteira de identidade. Sim, porque nós tivemos em apenas três sessões, com meia dúzia de pessoas, três pessoas que mentiram a idade. Então, é um negócio desagradável. É uma empresa familiar, sabe? Eu não sou um grande truste, eu não sou um complexo multinacional, que as pessoas sintam prazer em vilipendiar. E o cinema é uma atividade que é muito desprestigiada economicamente. As pessoas não querem pagar o preço justo. O preço hoje seria muito mais barato se não houvesse a meia entrada. Eu não acho justo, por exemplo, que um grande empresário local... Com 70 anos, pague meio ingresso. 60, 60. Eu tô com 61. Poxa, me sinto... Tu já pode entrar de graça. De graça não. Nem ingresso. Sim, mas eu tenho outras vantagens. Mas enfim, eu também não nego essas vantagens, porque é um direito da pessoa. Mas também o direito nosso e um dever da pessoa apresentar a identidade. E agora a gente vai fazer, porque eu achava mais simpático botar a data só. E isso já me deu a identificação deste empresário. Eu fiquei sabendo por isso, né? Mas pobre sou eu, disse o meu porteiro, né? Não... Essa pessoa não tem esse direito. Eu acho injusto, né? Pessoas que podem pagar, por exemplo, usufruírem... Essa lei tinha que ser social. Mas como é muito mais fácil empurrar a responsabilidade para terceiros, foi feita de maneira geral, generalizada. Ou seja, completou 60, tem direito. Tu disseste que já tem as outras vantagens com 60. Quais são as vantagens que tu tens? Ah, de estacionar em vaga de idoso. Tem poucas, poucas. É, mas é sempre isso. Tem que aumentar. Eu sou da seguinte opinião, tem que dar meia entrada para todo mundo. Não, e eu acho que eles têm que duvidar. A senhora tem mais de 60, eu acho que seria bem simpático. Então... Até pago inteira depois. A gente nota o constrangimento. As pessoas têm dinheiro para pagar inteira, né? E nós temos clientes que, apesar de terem esse direito, elas pagam inteira. Elas teriam direito à meia, mas... E isso eu acho interessante, né? Como são duas visões. Um querendo suprimir e o outro querendo apoiar, porque gosta e acha que deve continuar. Chimente, os filmes que passam no Guion, tu assistes? Ah, isso sim. Ou seja, tu assistes na estreia, depois até logo. Claro que fica muito tempo. Não, eu assisto depois. Vai dependendo da disponibilidade. Tu falaste em vários momentos, assim, para escolher uma obra de arte para comprar, vai da sensibilidade, vai da intuição. Para escolher um filme, vai também da sensibilidade, da intuição. Eu só uso isso. Que tipo de exercícios tu fazes para aprimorar essa intuição, essa sensibilidade? É, não é uma coisa assim constante, né? Existem momentos, por exemplo, que a gente tem praticamente a obrigação de passar determinado filme, porque não tem outro. Eu preciso lançar algum produto. Então, não necessariamente é uma coisa de gosto pessoal, enfim, o que eu acho fundamental exibir. Não, é... Nós já tivemos mesmo, por exemplo, em épocas áureas, né? Que nós fazíamos, assim, o pico mesmo foi... Nós tivemos 24 mil espectadores num mês. É. Uma loucura. É muita gente. Num domingo, a gente botou o que hoje a gente não coloca na semana. Mil e oitocentas pessoas. Num domingo. São exemplos pontuais, obviamente. E tu te lembra com que filmes? Era do Vim Vendas, era um filme do Céu de Lisboa, o outro era um do Almodovar, acho que Tudo Sobre Minha Mãe, foi o pico. E mais um terceiro que eu não lembro agora. Talvez vá onde seu coração mandar. Foi uma época muito grande, né? De público. E o outro... Outra questão é que a gente agora está passando por uma fase difícil, né? A substituição desse maquinário. Nós precisamos receber essas máquinas para podermos ter filmes que não temos atualmente. Passei os 50 tons de cinza, porque eu tenho um público feminino muito grande e eu achei que o filme poderia funcionar e também eu não tinha opção. Pior ainda. E tu viste? Esse filme vai me custar 10 mil reais. Que eu não cheguei nem a seis até agora. Então, é difícil. E tu viste o filme? Não. Não li o livro. Tentei ler, não gostei. Mas ainda não vi. Tu vai ver. Eu tenho interesse. As pessoas não acham ruim. Pode não ser um grande filme. É um filme de diversão. Sim, mas é o filme que vai ficar. Tu disse que tem que pagar 10 mil. Não fiz seis ainda, mas tu tens tempo de fazer. Sim, mas eu trabalhei de graça, né? Porque eu tenho que faturar 20 para pagar 10. Essa é a questão. O cinema custa... Cada filme, em média, a negociação com a distribuidora é de 50 a mais. E as distribuidoras, agora no momento, tu me disseste que elas às vezes criam um caso. Depois de fazer, fizeste uma história com as distribuidoras, elas te conhecem, conhecem o teu público, conhecem a tua proposta. Elas te criam um caso. No Aeroguion, sim. Eu consegui depois, obviamente, por todo o nosso histórico com elas, de pagamento em dia, sem nenhum problema, enfim, de parceria mesmo. A gente conseguiu demover eles da ideia de nos fornecerem filmes. Porque eles não queriam dar, porque havia uma dívida no endereço. Isso foi o que complicou a nossa existência no aeroporto, em parte. Que é a... Nós tivemos que usar os filmes das pequenas distribuidoras, que são, obviamente, as que interessam ao Guion Center. Mas as grandes distribuidoras, que tinham os filmes de público... Porque os shoppings, hoje, toda semana, eles têm um filme de faturamento. Entra um, sai o outro, tudo dá. E conosco não é assim. As pessoas não vão ver qualquer filme. Tem que ser aquele filme. Nosso público, ele é um pouco mais exigente e quer um filme mais qualificado. Por outro lado, tu dependes muito também da qualificação do condomínio aquele, do qual tu estás. Falaste agora há pouco que vocês tiveram um problema. Como é que está, como é que vocês participam disso? Como é que está o condomínio? Não existe uma associação. Nós tentamos formar e, enfim, o grupo, ele é tanto quanto desunido. E ele é bastante, altera-se bastante a composição desse grupo. Mas é uma dificuldade que se tem. Eu consigo mudar o meu escritório, consigo mudar o hall, consigo mudar as salas. Mas eu não consigo, saindo do cinema, eu não consigo mudar a situação do condomínio. Nós, por exemplo, temos uma faculdade que não paga condomínio. Tem as portas abertas e não paga. Isso onera absurdamente. Nós pagamos 30% de todo aquele condomínio. É muito dinheiro. Beira os 30 mil reais, o custo condomínio e aluguel. Ou seja, como é que eu vou pagar isso a preço de cafezinho? Porque o ingresso de meia é um cafezinho. A meia custa, o ingresso mais caro, 9 reais. Eu só fico com 4,5. 4,5, mais impostos. E todos os impostos recaem sobre 100%, não sobre 50. O teu ingresso mais caro é 9? De meia. Ah, de meia. De meia. E tu fica com 4,5. A faculdade não paga por quê? Porque faculdade não paga. É uma questão dos proprietários que não insistem nisso e nós vamos ter que rever porque nós estamos conseguindo mais. Então, essa questão toda de venda de arte, obviamente, eu tenho as paredes, as paredes podiam dar lucro, é o que nós estamos fazendo. Bom, a exposição vai até 31 de março. E tu tens alguém que atenda a galeria? Por exemplo, tu está aqui comigo agora. Tem alguém lá que está atendendo a galeria? Não, quando a pessoa quer uma informação maior a respeito de um ou outro trabalho, me chamam ou qualquer funcionário que esteja atuando ali pode fornecer a informação também. Escute, quando tu abriste o guion, uma das coisas que as pessoas reclamaram, que não podiam entrar com pipoca, continuou não podendo. Não pode. Agora tem a reclamação das pessoas que... Pode? Sim, já há cinco anos. O próprio era o guion. Quando começou, em 2004, mais de cinco anos, o era o guion já tinha. E no guion sol a gente colocou também. Então, desde 2004 que a gente vende. Mas no guion, o centro, não. Mas no centro, não. Aí, como sobraram as máquinas, eu digo, eu não posso mais prescindir de pipoca. Porque, embora não seja essa panaceia que todo mundo... Ah, eles vendem pipoca e ganham horrores de dinheiro. Não. Ninguém ganha horrores de dinheiro nesse país. A não ser na especulação, enfim. Mas com pipoca, ela está lá no canto, também discreta. Não se faz uma coisa tão assintosa, né? Mas a pessoa entra com bebida, entra com pipoca. Eu acho que nós... Passou o tempo da impertinência, né? A gente tratava o cinema como um templo. Silêncio, comportamento. E nós estamos vivendo uma era que absolutamente nada disso importa. As pessoas estão no local, elas não estão naquele local. Carlos, você está aqui, graças a Deus, você está aqui conversando com a gente, com o testemunho dos nossos telespectadores. Adorei conversar contigo. Ah, eu também. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. E sucesso, eu quero que você ganhe muito dinheiro para continuar mantendo o guion como até agora tem esmantido. Um beijo, obrigada. Ah, muito obrigado. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Nós estamos no ar. Boa noite e até lá.